Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos continuar com esse tema de gatinho. E para começar, pessoal, vamos utilizar aqui o rosa, o rosa bebê e também a cor pink, pessoal, para pintar aqui a nossa rosa. Também iremos utilizar o branco para finalizar aqui a nossa pintura também. E para começar, pessoal, vou utilizar aqui, olha, o pincel de número zero, aqui da linha C520 da Castelo, tá bom, pessoal? Vou utilizar aqui a cor rosa e vamos preencher aqui essas rosas que estão aqui no fundo, essas menores aqui, olha. Deixa eu aproximar aqui mais a câmera. Vou utilizar agora um pouquinho de pink, pessoal. Também vou voltar aqui, olha, com o rosa. São tons mais claros, pessoal, mas caso o seu risco esteja bem fininho, vocês podem utilizar em lápis e voltar novamente preenchendo toda essa partezinha aqui do seu risco, tá bom, pessoal? Para que vocês não percam o risco. Já vou aproveitar, olha, pintar aqui. Se quiser, pessoal, para facilitar, pode pintar completamente aqui com rosa também. Que fica até mais fácil, olha, como o risco está bem clarinho, ou melhor, como o risco está bem forte, não vai atrapalhar. E também não vai atrapalhar para quem está iniciando também, né, que geralmente costumamos pintar pétala por pétala quando estamos iniciando. Então, faço aqui, olha, todo esse preenchimento. Lembrando, pessoal, podemos utilizar aqui um pincel maior. Vou pegar aqui, olha, um de número 8. Ou de número 10, se for da sua preferência, para fazer o preenchimento mais rápido aqui, olha. Pessoal, estava gravando aqui, esqueci de falar, né? Esqueci de colocar para gravar, na verdade. Então, pessoal, pintei completamente com rosa. E agora vamos utilizar, para quem tem dúvida na quantidade para fazer a sombra, vamos utilizar aqui, olha, um pincelzinho zero. Coloca um pouquinho e puxa depois, olha. Estou utilizando aqui o pincel de número 8 também, pessoal. E isso para quem tem dúvida aí na quantidade, olha. Então, vamos passar aqui para estas pétalas que estão aqui no fundo, pessoal, olha. E se você já tem um pouco mais de confiança, pega um pouquinho aqui, olha. E já vem com a quantidade certa. E só mistura. Aqui, pessoal, esta pétala está no fundo, então, nós vamos fazer uma leve sombra dos dois lados, olha. Então, ela vai ficar uma pétala mais forte aqui. Passo aqui também, olha, pessoal. Então, essa parte, ela é bem tranquilinha também. Essa é uma rosa bem tranquila, pessoal. Com certeza, vocês vão conseguir pintar elas com bastante facilidade, olha. Puxa um pouquinho, olha, só para trazer um pouquinho dessa cor do pink. Aqui, para esta pétala daqui, pessoal. Então, agora vamos utilizar o rosa bebê. Pequena quantidade aqui, pessoal. Passo aqui, olha. Um pouquinho. Vou deixar aquela lá do fundo um pouquinho mais rosa também. Um pouquinho. Um pouquinho. Já está mais fácil, pessoal. Temos aqui já a marcaçãozinha também. É que aqui eu estou utilizando o pincel de número 8, pessoal. Mas vocês podem utilizar o de número 0 também. Venho aqui, olha. Tinta em apenas um lado do pincel. Uma dica importante a respeito desses pincéis também mais fininhos, pequenininhos, pessoal, é passar assim, olha, dessa forma, para lavar o pincel mais suavemente. Pega um paninho, pessoal, e vamos secá-lo também. Assim ou também assim, olha. Que ele permanecerá com as cerdas, pessoal, em ordem, bem bonitinho. Não vai ficar com as cerdas todas bagunçadas. E também, pessoal, vamos seguindo aqui. Deixa eu utilizar aqui o pincel de número 8, como eu estava utilizando. Já que ele está muito usado, né? Então, ele fica maravilhoso, pessoal. Quanto mais a gente utiliza o pincel, melhor ele fica. Passo aqui também, que essa está por baixo da outra, pessoal. Então, essa pétala aqui está por baixo, passo aqui. Pessoal, se vocês quiserem, depois podem voltar com o branco e dar uma porcelanizada nessa rosa também, tá bom? Fica aí a critério de vocês também. Fica aí a critério de vocês também. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Passo um pouquinho aqui na parte de cima também, pessoal. Vamos ajeitando desta forma. Para esta pétala do fundo, vou passar só um pouquinho, mas vou permanecer com ela desta forma também. Venho aqui também, pessoal. Vamos puxando aqui, olha. Pego um pouquinho, principalmente aqui, para fazer esta separaçãozinha entre esta pétala e a outra. Vamos lá. Só vou passar mais um pouquinho deste lado, pessoal. Ajusto aqui na parte de baixo. Desta forma, pessoal. E ela vai ficar assim, bem delicada, bem simples, pessoal. Poucas cores. E depois vamos voltar novamente e dar o acabamento final na nossa rosa também. Assim que ela secar. E agora, pessoal, para pintar o gatinho e finalizarmos ele, vamos utilizar cerâmica. Nossa, peguei duas cerâmicas. Vamos utilizar areia. Vamos utilizar o caramelo. Vamos utilizar o jatobá. E também utilizar o cinza chumbo com o branco também, pessoal. E também o caramelo, pessoal. Vou iniciar aqui com o branco. Estou utilizando o pincel de número 8, pessoal. E agora, vamos fazer o pincel de número 8. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Vou utilizar outro pincel branco, pessoal. Outro pincel de número 8, só que esse está mais fininho porque ele está no finalzinho, então venho aqui agora com o cinza chumbo, pessoal. Também pequena quantidade, olha. Outro pincel. Venho aqui, olha, com esses movimentos, passei um pouquinho aqui não tem problema, depois eu faço a correção sempre que for necessário. Olha, pessoal, podemos corrigir sempre, mesmo que a pintura já esteja seca, cometeu algum erro ou não gostou do acabamento, dá para refazer, tá bom? Não precisa ficar com medo não, ou achar que a pintura está perdida, porque dá para refazer sim, bonitinho, olha. Vou passando aqui, olha, com movimentos aleatórios aqui, pessoal, só para... Deixar aqui com um efeito aqui. Então, sempre que você achar a necessidade de fazer alguma correção na sua pintura, pode fazer sem problema algum. Mesmo que a pintura esteja seca, ah, fiz um acabamento, não gostei. Então, dá para fazer a correção tranquilamente. Agora, vamos utilizar aqui a cor camurça, pessoal. Misturando aqui, vou utilizar um pincel maior, pessoal, para fazer o preenchimento aqui em toda essa área. Então, também vou vir aqui com o número 8. Porém, mais novo, né? Então, ele está bem cheinho aqui, então, para fazer esse preenchimento ele está ótimo, olha. E assim, pessoal, vou preencher aqui todo o bracinho. Ou melhor, vou colocar aqui, olha, o areia em algumas áreas também. Porque aí eu vou deixar ele bem arranjadinho assim. Seguindo o nosso modelo, eu já ia fazer ele diferente aqui, pessoal. Então, vem, utilizo aqui. Está uma gracinha esse gatinho, pessoal. Então, venho aqui, olha, faço o preenchimento aqui nesta partezinha de cima. Com certeza vocês vão gostar de pintá-lo. E aqui, pessoal, puxo um pouquinho mais e já vou vir com o camurça. Vou deixar aqui as patinhas dele, olha. Com um pouquinho de camurça. Com um pouquinho de camurça. Aqui, agora, com areia. E já vamos fazer aqui a outra patinha também, olha. Camurça. Por mais que nós tenhamos usado aqui, pessoal, o camurça aqui na partezinha de baixo da nossa xícara, essa não vai ser a cor final aqui dessa patinha, não, tá? A gente vai utilizar mais cores também, assim como no rostinho e na cauda. Então, venho aqui, olha. Agora, com a cor areia. Movimentos circulares, pessoal, para facilitar aqui, olha, essa mistura. Vou lavar aqui o pincel, pessoal. Vou utilizar agora o caramelo. Puxo um pouquinho aqui, olha. Olha. E puxo um pouquinho para baixo. Puxo aqui um pouquinho para cima. E puxo um pouquinho para baixo. 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 Aqui também, pessoal, lembrando, caso você tenha dificuldade de utilizar aqui o pincel de número 8, você pode utilizar o menor, dependendo do tamanho do seu risco. Você pode utilizar o pincelzinho zero, passa aqui, vem puxando depois, fazer a intercâmbio de um pincelzinho zero. Isso importa. Depois de a intercâmbio de um pincelzinho zero, que você vai utilizar o pincelzinho zero, que você vai utilizar o peso de um pincelzinho zero. Obrigado. E vou puxar um pouquinho aqui também, olha pessoal. Vou utilizar aqui, olha, um pouquinho desse jatobá só para separar aqui. Melhorar essa partezinha, já que são tonalidades diferentes. Um pouquinho aqui também. E agora, pessoal, esse vãozinho aqui, olha, eu vou vir com um pouquinho de camurça. Um pouquinho desse caramelo, passo aqui no pratinho só para tirar um pouquinho desse excesso. Vou utilizar um pouquinho desse cerâmica também. Já aproveito esse cerâmico aqui, olha. E já passo aqui, olha, na patinha aqui do nosso gatinho. Um pouquinho ali também. Agora nas patinhas, pessoal. Lembrando, vamos voltar depois com o terra queimada. Agora vem com o terra queimada, pessoal. Bem pouquinho, olha, pouca quantidade. Só um pouquinho aqui nessa partezinha, olha. Bem pouquinho, vou ajustando, olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Vou utilizar um pouquinho aqui do areia e vou passar aqui só para destacar aqui um pouquinho melhor aquela patinha, olha. Ficar um pouquinho mais leve, um pouquinho mais clarinha. E agora, pessoal, venho aqui com terra queimada, deixo aqui, olha. Pincelzinho zero. E venho puxando aqui, olha. Alguns fiozinhos. Chegando aqui ao meio, olha, já começo a puxar na outra direção. Tchau. 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 Puxo só alguns fiozinhos aqui, pessoal. Tchau. 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 Obrigado. Passo aqui, olha, bem fininho, pessoal. Obrigado. Bem detalhadinho aqui também, olha. Tirar aqui esse pontinho. Agora, pessoal, lembra que eu passei um pouquinho aqui e ficou aqui um pouquinho desse cinza aqui sobre essa folhinha? Não tem problema, olha, eu volto aqui com esse verde pinheiro, olha, e faço os ajustes que vocês acharem necessários, pessoal, para que sua pintura tenha um acabamento bem bonito, olha. Então, sempre que houver necessidade, se eu quero colocar um pouquinho mais, olha, pode marcar um pouquinho mais, não tem problema, tá? Pode retocar sem problema algum. E agora, pessoal, vamos porcelanizar essa rosa. Vou utilizar aqui o branco. Para quem está iniciando, tem dificuldade? Vem aqui, olha, pincelzinho. Passo aqui, olha, eu estou vindo aqui com o de número 8, mas se você, dependendo do tamanho da rosa, pode ser de número 6 também, olha. Passo aqui, olha. Passo aqui, olha. Passo aqui, olha, é bem suave. Venho puxando aqui, olha, pessoal. Não precisa ter pressa, não. Vem aqui, olha, com moderação. Vamos lá. Vai. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Aqui também, olha pessoal, um pouquinho mais. E podem ficar tranquilas, que é bem tranquila essa rosa, está toda desenhadinha, então vai facilitar bastante, olha. Ali só um pouquinho, com bastante moderação. Obrigado. 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 Vamos lá. Vamos lá. Lembrando, pessoal, necessariamente você não precisa vir com o pincelzinho zero, tá? Você pode ir diretamente. Como em algumas aulas aqui também já demonstrei. Vamos lá. 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 Olha que graça, pessoal. Toda porcelanizada. Vamos lá. 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 olha que gracinha que ficou o nosso gatinho mas eu não terminei falta fazer o bigodinho do nosso gatinho então vou utilizar aqui o preto pessoal pincelzinho zero também aqui, olha, bem fininho pessoal caso vocês tenham dúvida pode se treinar também pessoal, em uma folhinha de papel e depois vocês venham diretamente no tecido vocês podem treinar antes, não tem problema vou só reforçar um pouquinho mais agora sim, nossa aula está terminada pessoal olha como ficou o nosso gatinho ficou uma gracinha pessoal não esqueça de assinar o trabalho de vocês também assim também para mostrar, olha o todo deixa eu alinhar aqui bonitinho e por hoje é só pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula deixe seu like, se inscreva no canal compartilhe com amigos e familiares também ajude esta família a crescer que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas um grande abraço fiquem com Deus e tchau, tchau 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 tchau